No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, me perguntaram muito aí sobre a situação do Michael e eu vou atualizar aí um pouco pra vocês sobre a situação do jogador, beleza? Antes de começar esse vídeo eu quero lembrar pra vocês aí da GolCase, o que é a GolCase né gurizada? A GolCase nada mais é que uma empresa que trabalha com capinhas de celular e diversos acessórios, eu já garantia as minhas aqui personalizadas capinhas de celular, lembrando que tu colocando quatro capinhas no carrinho de compras, tu leva duas de graça, ou seja, tu paga duas e leva outras duas de graça, isso no link que está no comentário aqui abaixo ou também aqui na tela que tem o QR Code pra tu passar a câmera do teu celular, lembrando que utilizando o cupom no tag tu ainda tem mais desconto ainda na sua compra total, lembrando que lá também vocês podem personalizar aí um carregador portátil né, comprar um carregador da sua cara, com a sua estampa, o seu, sua personalização, isso aqui me ajudou muito, eu viajei essa semana e ó, que maravilha cara, que maravilha, recarreguei o meu celular sem precisar de tomada né, só conectando aqui, então vai lá mano, procura os produtos que tem na GolCase, que com certeza tu vai gostar, essa coleção do Grêmio né, é licenciada tá mano, é licenciada pelo clube do Grêmio, diretamente com parceria com a GolCase, então vai lá, compra a tua capinha, personaliza pra ti e pra tua família, GolCase, primeiro link aqui no comentário fixado, beleza? Bora então falar sobre a situação de Michael. Então vamos falar sobre a situação de Michael né, GolCase, temos uma notícia boa e esperançosa, o Al-Rilau está aceitando baixar o valor para 6 milhões a 6 milhões e meio de euros para o Grêmio contratar o jogador, não se sabe se o Grêmio vai conseguir né, comprar o jogador com esse valor, de fato, a ideia é de que o Grêmio faça essa nova proposta e o Al-Rilau aceite, é isso que se tem, porém o Grêmio já tem também um plano B e um plano C, caso o Michael aí não consiga ser o reforço do Grêmio, o Grêmio não consiga contratá-lo, tem dois nomes né, que eu averiguei hoje, seria de Matias Vargas e Luciano Vieto, são aí esses os planos B e C, para caso o Grêmio não contrate Michael, isso mesmo, um ponta esquerda argentino de 26 anos, que é o Matias Vargas, atualmente joga no campeonato chinês, teve passagem recente aí pelo futebol espanhol, o Vargas aí foi oferecido ao Grêmio em agosto de 2021, porém naquela época o clube optou por uma outra contratação, agora diante das dificuldades em fechar o negócio por Michael, o Grêmio poderia voltar a considerar a opção de Matias Vargas, o argentino tem um valor de mercado aí estimado em 5 milhões de euros e contrato vigente até o final do próximo ano na China, ele estaria disposto a retornar ao futebol brasileiro, o Grêmio que busca reforços aí para as quartas de final da Copa do Brasil e tem até o dia 3 para escrever novos jogadores, estaria tentando convencer aí então o técnico Renato Portaluppi a considerar Vargas como uma opção viável, esse seria o primeiro dos dois nomes né, que eu falei aqui para vocês, Matias Vargas, e o outro seria então o Vieto, isso mesmo, Luciano Vieto, seria o outro nome interessado para o time do Grêmio, exatamente, o Luciano Vieto seria o outro jogador que o Grêmio poderia contratar, Vieto, que é um jogador de 29 anos e poderia estar assinando um contrato com o Grêmio, ele seria um plano B caso o Aurilau não libere o Michael, então Vieto seria esse outro nome né, para o time do Grêmio caso não venha a se concretizar então a contratação do Michael, a ideia então né, é abrir tratativas com o jogador após uma resposta final do Aurilau em relação aí ao Michael, caso não avance né, caso o Grêmio não consiga chegar nos valores e o Aurilau não aceite, então Luciano Vieto seria essa outra opção né, é um dos nomes aí na mira do Grêmio, porém né, temos um outro, um outro problema com o Vieto, a tendência de que as tratativas com o jogador não sejam tão fáceis, porque a ideia dele é priorizar a Europa, o jogador ainda acredita ter nível para render no melhor futebol do mundo, que é o continente europeu, então caso siga sem receber contatos europeus, Luciano Vieto pode acabar vendo com bons olhos o retorno para a América Latina com a Argentina e Brasil sendo os destinos mais prováveis, é sua última né, temporada pelo Aurilau, disputou 29 partidas, marcou 8 gols e deu duas assistências, Vieto, ah ô Noteg, quem é Vieto cara, quem é esse maluco aí, então ele está hoje lá no Aurilau, ele é argentino, tem 29 anos, é um atacante né, que hoje ele está sem clube, no momento, porque ele estava lá no Aurilau e ficou livre né, o Vieto acabou ficando livre, jogou essa última partida aí, essa última temporada, desculpa, no Aurilau, clube do Michael e está oficialmente livre para negociar, o Vieto né, já jogou aí pelos estudiantes, pelo Racing, Atlético de Madrid, Sevilha, Valência, Fulham e últimamente, nas últimas temporadas aí, jogou no Aurilau e no Al-Shabaab né, porém, o jogador aí está com interesse de retornar, de ficar na Europa, caso não fique por lá, ele pode vir aí a ser uma grande opção para o Grêmio, é isso mesmo gurizada, e o que vocês acharam desses dois nomes para o plano B e plano C caso né, caso o jogador Michael não venha para o Tricolor, comenta aí, quero saber muito a opinião de vocês, deixa o teu like, comentário, te inscreve no canal, tamo junto, valeu, falou! E aí